Cachoeirinha é uma pequena cidade no interior do Tocantins, mas aqui tem um time que vem se tornando referência na gestão do futebol. Em apenas três anos, o Bela Vista Futebol Clube já disputa a elite do futebol tocantinense e esteve muito perto de carimbar o passaporte para a Copa do Brasil e Brasileirão da Série D do ano que vem. Um trabalho muito bem feito, todos acreditaram, inclusive tenho que agradecer essa torcida maravilhosa que temos, que sempre acompanha a gente, sempre está dando suporte. Então é isso, é um conjunto, tanto da diretoria, quanto da comissão técnica, dos atletas e da torcida, que tem nos apoiado muito, tem acreditado. E está aí o resultado. Nas categorias de base, o projeto também é muito forte. Pelo Campeonato Tocantinense Sub-20, a garotada do Bela Vista recebeu o Ilha Bela da vizinha cidade de São Bento pela segunda rodada do estadual. O início de partida foi muito truncado. Os dois times estavam chegando firme na marcação. Numa dessas, sobrou até para o Bandeirinha, rapaz. A primeira chance com perigo foi do BV. Cruzamento na área, a bola sobrou e Eduardo de primeira levou muito perigo à meta do goleiro Will. O BV chegou de novo, boa jogada entre Marcos André e Paulo Roberto, que bateu cruzado e a bola passou na cara do gol, olha só. É, mas a melhor chance do primeiro tempo foi dos visitantes. Na cobrança de escanteio, Luiz Carlos de cabeça carimbou a trave e, quando ia sair o gol, o Piu Piu salvou em cima da linha. Na segunda etapa, Ranieri, o treinador do BV, promoveu algumas mudanças na equipe. Uma delas foi a entrada do camisa 11, Cauã. Aí o Jean tentou o lançamento do meio campo e olha só quem quase abre o placar, rapaz, o Cauã. Quando o Railan Machalenta vacilou, Jean roubou a bola, dá o passe na medida para Cauã, que abre o placar em Cachoeirinha. BV, 1x0. O Ilha Bela tentou surpreender. Lançamento longo de Breno, encontra Lucas, que cabeceia livre, mas Marcos Daniel, tranquilo, faz a defesa. E do outro lado, cobrança de escanteio, Piu Piu desvia, Will faz milagre e adivinha quem aparece livre para ampliar a vantagem? Ele mesmo, Cauã, o cara da partida. BV, 2x0. E terminou assim em Cachoeirinha, Tocantins. Mesmo com a derrota, o Ilha Bela não desanima e busca se recuperar já na próxima rodada. No segundo tempo, a gente teve um erro aqui no meio e acabou prejudicando a gente, tomando gol e acabamos perdendo a cabeça. Mas vamos começar a trabalhar essa semana aí para enfrentar a União e tentar conquistar os três pontos aí para sair classificado. Já o BV segue com 100% de aproveitamento, somando seis pontos e é o líder do seu grupo. Quero agradecer a torcida por participar aí do jogo, compareceu, ajudou muito. Estou feliz pelos dois gols, né? Ajudar a equipe. Graças a Deus saímos com dois pontos, agora com uns três pontos. Aliás, agora estamos com seis pontos. Líder na tabela, que é o mais importante. E vamos aí, agora vamos focar no próximo jogo que, com fé em Deus, vamos se classificar. Às vezes não vamos jogar bem, mas é importante que se vença. E assim, a gente perdeu duas semanas de trabalho, uma por conta de um acidente meu, outra por conta de um acidente meu, outra porque eu estava fazendo o curso da CBF. Então acabou que a gente perdeu um pouco de tempo sobre aquilo que a gente quer propor para esse time. Mas o segundo tempo foi totalmente diferente do primeiro. A gente percebe que os meninos têm adquirido muita coisa, né? E eu acredito muito no potencial desse grupo. A gente vai qualificar ainda mais o grupo, tanto na parte de treinamento, quanto também na parte de algumas contratações pontuais. Mas a gente tem que elogiar essa molecada aí pelo sacrifício que foi esse jogo. Sabia que não era um jogo fácil, né? E aí a vitória veio que é o mais importante. Oferecimento SM Motos, distribuidora Soares para Ananás e região. Prefeitura de Cachoeirinha, cuidando da nossa gente. E prefeito Paulo Macedo.